O mito das 8 horas de estudo. Quem já não ouviu falar que você precisa estudar 8 horas por dia, 10, 12, sei lá quantas horas? Eu lembro quando eu era moleque, adolescente, ficava ouvindo, não, aquele cara estuda 10 horas, aquele outro estuda 12 horas. Eu falava, nossa, como é possível? O cara tem que ir pra escola, o cara tem que ir no banheiro, o cara tem que dormir, o cara tem que comer. Como é que faz isso? Aí eu ficava com aquilo na cabeça e ficava tentando estudar o máximo possível, o máximo de horas possível. Aí o tempo foi passando e eu fui ali me entendendo a melhor forma de estudar guitarra e não é tão essa coisa de quanto mais horas você estudar, melhor você vai ficar. Claro que você tem que conviver com a música 24 horas, né? Então você vai ouvir música, você vai em show, você vai estudar seu instrumento, você vai pesquisar, você vai sair com amigos, ensaiar e tudo mais, sempre falando de música e tal, falando de guitarra e tudo mais. Isso aí, beleza. Mas na hora de estudar técnica, estudar a questão motora da guitarra, você não vai conseguir concentrar ali certinho 8, 10 horas por dia. Por isso que eu chamo de mito das 8 horas. E aí o que acontece? Um monte de gente que não consegue estudar 8, 10 horas por dia, acaba desistindo de tocar, porque acha que precisa essas 8 horas e aí acaba desistindo de tocar, acha que não é pra ele, que não vai conseguir e tal. E aí quanto mais velho você fica, não é só escola, universidade, aí você tem mais trabalho, mais obrigações, aí filho e não sei o que e tal. E aí você acaba não tendo tempo mesmo, você vai ter aquele tempinho reduzido ali de 1 hora, 2 horas por dia, meia hora, quem sabe. Então, você precisa aprender a estudar pra poder aproveitar essa hora da melhor forma possível. Eu mesmo como músico, as pessoas acham que eu vou ficar tocando guitarra o dia inteiro em casa, né. E na real não é assim, né, porque como músico você tem que viajar, você tem que responder os e-mails também, você tem que trabalhar em prol da sua carreira, que nem sempre é com o instrumento na mão, né. Você tem que fazer um monte de coisa que te tira o instrumento da mão, faz parte da profissão também. E aí toda vez que você vai tocar, você tem que ter aquele foco, você tem que ter aquela organização, aquela metodologia pra você poder aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. Aliás, se você se identifica com essas coisas que eu tô falando, deixa eu te contar aqui 3 erros que eu vejo básicos que os guitarristas cometem. Então esse vídeo é pra você, presta atenção. O primeiro é overdose de informação. Vai lá no YouTube, assiste um monte de guitarrista, um monte de coisa, um monte de assunto, um monte de técnica, mil possibilidades, fica vendo tudo, aí conhece um monte de guitarrista, conhece o nome das técnicas, o nome das escalas, aquela coisa toda, mas não consegue aplicar porque não se aprofunda, né. Não determina um caminho e vai lá e estuda aquele caminho, tem um foco naquela coisa. Por exemplo, comparando com o futebol agora que tá na moda, né, Copa do Mundo e tal, um jogador de futebol bom, ele não fica só jogando bola, né, só brincando de jogar bola. Não, o cara vai treinar chute com o pé esquerdo, treinar chute com o pé direito, cabeçada, vai treinar correr, vai ter um momento da musculação, vai ter um momento só pra cobrar falta, vai ter um momento só pra cobrar pênalti. Quer dizer, vai isolar cada coisa pra poder se aprofundar e ser mestre em cada uma dessas coisas. E na guitarra é a mesma coisa, você vai treinar palhetada alternada, sweep, harmonia, vai treinar repertório de jazz, vai treinar leaks de blues, sei lá, o que for, você vai lá, pega o material e aprofunda, né, torne-se mestre naquilo, né, geralmente do que você mais gosta de fazer, mas tente também sempre abrir um leque, mas devagar, né, aprofundando as coisas, não só observando um monte de coisa e no final você não sabe nada. Então esse é o primeiro problema que a gente vê por aí, né, que é assim, essa falta de organização, organização do que vai estudar e só fica assistindo o tempo passo e não vai pra lugar nenhum. O segundo problema que eu vejo por aí é não ter uma autoanálise, uma autoconsciência dos teus pontos fortes e dos teus pontos fracos, pra você ir lá no teu ponto fraco, treinar pra que ele não te atrapalhe mais pra frente. Por exemplo, eu sou canhoto e quando eu comecei a tocar eu só ficava fazendo ligados, porque eu tinha muita dificuldade de fazer palhetada alternada. E aí o que eu fiz? Eu ficava só treinando palhetada alternada, palhetada alternada, e acontece que hoje o que eu mais tenho facilidade é palhetada alternada. E no meio do caminho também descobri a técnica de sweep e fui lá treinar, tive muita dificuldade pra fazer técnica de sweep e aí fui lá, fiquei só estudando técnica de sweep pra ver se eu aprendi aquele negócio e aí uma hora consegui entender, nem acho que eu sou muito bom, mas algumas coisas eu consigo fazer legal e aí eu foquei naquilo, naqueles caminhos da técnica de sweep. Então, é isso que eu tô falando, analisei um ponto fraco e fui lá e gastei mais tempo ali pra deixar aquele ponto um dos meus pontos fortes também. Então, autoconsciência e autoanálise. E o terceiro ponto são as métricas. Se você for estudar por um curto espaço de tempo, pra realmente aproveitar aquele tempo, você precisa ter uma lista de exercícios, você precisa marcar o BPM, a velocidade que você tá tocando, ter de novo uma autoanálise, uma autoconsciência pra não começar a tocar um monte de coisa rápida e suja e mal tocado e achar que tá ali apavorando e tal, né? Você precisa tocar devagar, anotar a velocidade e só subir a velocidade quando você sente que tá realmente num nível melhor, tá mais limpo, tá rolando, a frase tá rolando, aí você sobe a velocidade. Quer dizer, você tem a métrica, a organização dos exercícios, você tem um calendário pra você, o que você vai estudar na semana, o que você vai estudar naquele mês. Ou seja, se você tiver tudo organizado, você consegue em uma hora ter um resultado incrível. E você faz aquilo com constância, você vai perceber o resultado que você vai conseguir na parte técnica, na parte motora, na parte de ter aprendizado realmente, de assimilar informação pra você tocar melhor. Simples assim, esses três pontos, presta atenção neles. E é claro que esses três problemas, a overdose de informação, a falta de uma autoanálise e a falta de métricas, são apenas uma pequena parte desse processo de treinamento. Mas eu tenho certeza que essas dicas já vão te ajudar a ter uma nova visão pra você conseguir evoluir e melhorar na sua jornada de guitarrista, né? Se você quer ter um acesso a uma estratégia ainda mais completa, dá uma olhada no link abaixo que é meu curso Guitar Hacks Workout, que eu ensino como você pode melhorar a sua técnica na guitarra mesmo tendo uma hora pra estudar por dia. E se você gostou dessas dicas, compartilhe também esse recado com seus amigos guitarristas e vamos lá estudar. Abraço aqui do Kiko, valeu!